Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, variação percentual no Excel, mais um assunto de matemática, um cálculo simples, muito utilizado manualmente na calculadora, nós vamos saber como fazer aqui no Excel. Fica até o fim do vídeo, tem sempre dicas muito especiais. Bora começar o nosso vídeo depois da vinheta. Mais um assunto bem interessante sobre matemática no Excel, né gente? Já vimos alguns assuntos legais aqui, deixa eu pegar minha seta, operadores matemáticos, prioridade de cálculo, regra de 3, participação, olha só, variação percentual, o vídeo de hoje tem margem, cálculo por dentro nós já vimos, tem sempre muitos assuntos legais relacionados à matemática. E o cálculo de variação percentual é muito interessante, muito utilizado, quando você quer saber quanto variou percentualmente de uma posição inicial para outra, né gente? Um exemplo bem simples aqui, real, você ganha R$10.000 e passou para R$12.460. Então você quer saber quantos por cento seu salário variou percentualmente. É exatamente isso. Você tem uma posição A, posição B e quer saber a variação percentual. Por que a gente chama posição A, posição B? Não interessa muito qual é o maior ou menor valor, como no caso da participação percentual, que também é bem interessante. Nós temos aqui uns exemplos com alguns valores aleatórios, né gente? Deixa eu ver se está aleatório mesmo. Exatamente, utilizei aqui a fórmula aleatório entre de 500 a 15 mil, tá vendo? Isso quer dizer, se eu utilizar a tecla F9, os valores vão mudar automaticamente. Olha só, eu vou aumentar um pouquinho, a tecla F9 fica me trazendo valores aleatórios. E essa é a grande vantagem de você fazer cálculos matemáticos no Excel, tudo vai ficar automaticamente, mesmo que você altere os valores da base do seu cálculo. Outra coisa importante, nós temos aqui uma dica, né gente? A fórmula que nós vamos utilizar. Então é muito interessante você ir na descrição e baixar a planilha, todos os suportes, olha só que legal. Você vai ter a fórmula aqui. Se algum dia você esquecer, quiser lembrar, lembra da planilha aqui Excel Forever que você vai conseguir fazer todos esses cálculos. E a fórmula é muito simples, né gente? Nós vamos pegar aqui, ó, valor final menos valor inicial dividido pelo inicial. Simples assim, você resolve a cálculo da variação percentual no Excel. Vamos testar? Então eu vou utilizar aqui o igual, já vou abrir parênteses, porque gente, como nós vimos ali na nossa cola, eu vou precisar priorizar a subtração. Porque se eu não priorizar a subtração, a matemática vai fazer o quê? Calcular a divisão antes da subtração. É o mesmo cálculo matemático que a gente já conhece da escola, muito simples. Então eu pego aqui, gente, valor final. Qual que é o valor final? É o último valor aqui, 10 mil no caso. Menos o valor inicial. Fecho parênteses, né gente? Divido pelo valor inicial novamente. Vamos ver o que aconteceu aqui? Agora eu vou dar Enter. Eu tenho aqui 74%. Gente, olha que interessante. Então a posição inicial, 2.563 para 4.466, 74%. Vamos testar? Fazer um teste rápido aqui. Se eu colocar aqui 100 manualmente, depois 200, tem que dar quanto, gente? 100% de aumento, né? Olha só o meu resultado. 100% de aumento. Perfeito. Eu vou voltar aqui com as fórmulas aleatórias na parte de cima, para a gente deixar tudo automático. Depois que eu apliquei a fórmula, gente, não preciso fazer de novo. Basta eu colar aqui para as outras linhas e eu tenho um cálculo de variação percentual totalmente automático. Se eu utilizar a tecla F9, que é a tecla que calcula a planilha, né? Olha só que interessante, gente. Tem um cálculo de variação totalmente automático. Se eu tenho um relatório, por exemplo, que faz esse cálculo em milhares de linhas, eu posso fazer automaticamente, utilizando essa simples fórmula que eu mostrei aqui para vocês. Então é isso. Um vídeo simples, rápido. Espero que tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso. Até o próximo vídeo.